Agora nós vamos ao Fórum Econômico Mundial de Davos. Em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, o ministro Paulo Guedes disse que o Brasil tem democracia barulhenta, mas que é robusta e respeitada no exterior. Fernando Nakagawa está no país, conta pra gente agora a repercussão de mais essa fala do ministro da Economia. Durante uma longa entrevista coletiva à imprensa brasileira, o ministro Paulo Guedes também falou sobre a percepção dos estrangeiros aqui em Davos sobre a democracia brasileira. Segundo Guedes, a democracia brasileira é barulhenta, mas robusta e respeitada no exterior. O ministro também comentou sobre as possibilidades para a economia brasileira diante das eleições presidenciais em outubro. Segundo ele, caso haja reeleição do presidente Jair Bolsonaro, vão avançar as agendas de reforma e privatizações, inclusive com a venda da Petrobras. Além disso, ele prevê novos acordos comerciais, como por exemplo com países asiáticos. Já em caso de derrota de Bolsonaro e vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Guedes, sem citar Lula ou qualquer outro candidato, como Simone Tebet ou qualquer outro partido, o ministro mencionou que haveria estagnação da economia, aumento de impostos e mais endividamento. De Davos, na Suíça, Fernando Nakagawa.